Arruma a cangalha na cacunda Que a rapadura é doce, mas é mole, não Beijão, Marcelo Arruma a cangalha na cacunda Que a rapadura é doce, mas é mole, não Gine papo num balão e apresa Anda perto o passo pra chegar e gine Farinha doce, mas é mole, não testa Olhar a curva, chugando na gel E quem foi que te disse Que a vida é um mar de rosas? Quem foi que te disse Que a vida é um mar de rosas? As rosas têm espinhos E pedras no caminho Daqui até a cidade Pra um mar de tantas levas O firme passo segue em frente Que essa luta não tem trégua Ficará na beira da estrada Que no fardo não cadega A grande é o felicidade Não costrui a um ladrador Vamos embora que a jornada é muito longa E não há mais tempo de chorar por mais ninguém Lá na feira a gente compra A gente vende, a gente pede até bagunha aquilo que comprou E te prometo que depois do fim de tudo Na quitanda da esperança eu te compro um sonho E a gente pede até o fim de tudo Na quitanda da esperança eu te compro um sonho Pra te consolar Pra te consolar Pra te consolar A uma ganga é lacacunda Que a rapadura é doce, mas não morre não Uma ganga é lacacunda Que a rapadura é doce, mas não morre não Quem foi que te disse Que a vida é um mar de rosas, quem foi que te disse Quem foi que te disse Que a vida é um mar de rosas, quem foi que te disse E pedras no caminho Ali até a cidade É pra mais de tantas meras Que um passo segue em frente Essa luta não tem treva Ficará na beira da estrada Que em um fardo não cadega A grande é o felicidade Não costrui a um ladrador Vamos embora que a jornada é muito boa E não há mais tempo de chorar com mais ninguém Lá na feira a gente compra, a gente vende A gente pede até bagunha aquilo que comprou Eu te prometo que depois no fim de tudo Na quitanda da esperança Eu te compro um sonho De açúcar mascavo embolado no papel de seda azul Pra te consolar Pra te consolar Pra te consolar Pra te consolar Arruma a cangalha na catunda Que a rapadura é doce mas eu moro não Arruma a cangalha na catunda Que a rapadura é doce mas eu moro não Arruma a cangalha na catunda Que a rapadura é doce mas eu moro não Arruma a cangalha na catunda Que a rapadura é doce mas eu moro não Obrigada.